E aí galera, Shift novamente na área, a gente vem com a partida de número 4 entre os jogadores O brasileiro Ony Stark contra o búlgaro Vicky Winchester no torneio Rei do Deserto 2x1 de virada para o búlgaro que ameaça o brasileiro Já na segunda fase o brasileiro eliminou o atual campeão do torneio S.I.O Mas agora lida contra o vice-campeão do torneio anterior Vicky Winchester Duas paradas insanamente difíceis para o brasileiro na saída do torneio Joga de indianos o brasileiro Stark contra o seu oponente da corn roxa de Godos A gente vai conferindo então a visão do brasileiro para tentar, galera, reverter para a última partida E ainda ter que buscar vitória também para buscar vaga na terceira fase do torneio Rei do Deserto, valendo um total de 3.500 dólares em premiação no cenário mundial Do Eiji, maior torneio de fechamento de 2017 Foi uma temporada com bastante coisa acontecendo no cenário de competição Olhem lá que ele viu que corre agora ali o risco e se foi, galera Não deu erro ali para o jogador Stark já na saída do game Vamos conferindo agora ali a preocupação dele de acertar para evitar Erros acontecem, ninguém está isento nem top player Vamos conferindo geralmente estratégia adotada Quase o recomendado é trabalhar com scouts de indianos em função de food mais barata no geral, galera Pop 14 para o jogador na cor número 2 Ali as bases muito próximas O gold, o brasileiro deve já estar ali antenado Vamos conferir ali agora a preocupação de caçar Mais um segundo bora ali agora para fazer O brasileiro pode se animar e tentar até mesmo um ataque de torres, galera Mas vamos conferindo o que pode acontecer no campo tático da partida Vic Winchester foi o vice-campeão junto contra o SAO no torneio anterior de Arábia Chamado de Arábia vs o Invitational no primeiro trimestre de 2016 Então quase um ano e meio depois eles fazem uma nova edição do torneio de Arábia, galera Vamos conferindo aqui agora O fechamento, ele vai descer aquele vídeo até lá embaixo Ele vai trabalhando já uma estrutura técnica ali na sua base Ele vai aproveitando ali para passar, como a gente confere, um palissade de gate Esse palissade de madeira foi incluído na versão do Age of Empires HD Na versão de 2013 quando o game foi lançado Então essa versão aqui, este tipo de construção foi uma das incluídas Se você não sabe, só tinha de pedra até para os jogadores terem a capacidade de se fazer Uma entrada e saída da sua base para não depender somente de muros, pessoal Vamos analisar agora ali Ele está marcando ali aquele lobo Eles fazem isso, é claro que gasta a mamadeira Mas eles ficam localizados ali quando eles têm o transporte com relação à parte de unidades militares pelo mapa O brasileiro está com uma base toda compacta para dentro Ele está então ali com o seu único spot de gold O gold principal fica para fora O brasileiro vai trabalhar com o Ark Ranges, galera Seu adversário, vamos conferir qual que é a estratégia que o jogador adversário vai trabalhar Ele vai a estratégia dos Ark Ranges Os dois vão full Ark na parte estratégica O brasileiro pode se equivocar Arqueiros, o seu adversário pode tentar full skin, galera Estou desconfiar que o seu adversário vai trabalhar com a técnica de skin Ele vai arqueiros, os dois vão trabalhar, galera Full Ark, o brasileiro contra o búlgaro no torneio no mapa de Arábia Ele é preocupação do brasileiro de procurar alguma eventual torre do seu adversário Ele agora está ali delineando para ter um campo de visão contra o seu oponente O brasileiro tendo todos os trâmites de cuidado aqui de maneira tática Por enquanto ele vai agora largando ali mais a questão da sua parte de blacksmith no campo de combate Pessoal, vamos conferindo agora ali mais flatting para o jogador brasileiro O homem de ferro chamado Leon Stark Continua fazendo transporte pelo mapa 36 de pop para ele Vamos analisando pela parte de por fora É uma técnica interessante para tentar fazer o arremate fora da linha frontal de combate Tem que ter um cuidado ali para evitar que o seu adversário possa avançar com torres ou coisa do gênero O brasileiro vai trabalhar lá por fora Essa é a jogada dos arqueiros Se você não sabe como você deve trabalhar Buscando os views por fora da sua base A gente vai conferir ali agora O brasileiro atacando os views Ele vai ter que já obrigar o seu adversário A fazer a evasão ali dos views em massa Para evitar ali Dois views o brasileiro já conseguiu reduzir Agora ele tem que fazer ali a saída Os arqueiros do seu adversário já começam a fazer ali Como a gente confere a sua mudança O brasileiro consegue localizar uma saída Agora olhem só ali a parte de descida Volta a preocupação ali para o jogador adversário No campo estratégico ali defensivo Agora não tem para onde fugir O brasileiro vem com o segundo grupo de arqueiros ali no seu campo militar São 4-4 de pop para ele A localização ali de uma das ovelhas O brasileiro tem problema que as suas duas pedras estão para fora da base Vamos conferindo A parte da esquerda está toda fechada para a base dos codos Então não está fácil galera Vamos conferir como é que está a economia para o Vic e Winchester Os dois já estão quase O brasileiro vai clicar Os dois é um jogo muito estratégico no campo de arquearia Vamos conferir ali agora O brasileiro atacando ali aquela paliçade Ele está ali fazendo ataque Pessoal vamos conferir ali agora a passagem 50 de pop Ele vai soltando alguns arqueireiros Ele deve buscar agora a técnica com 3 arquearias Ele tem que ter um cuidado galera Ele vai sobrar ali com arqueiros Não sei se é válido O seu adversário deve buscar os ruscares Na minha opinião E é isso que vai acontecer O brasileiro não pode ir arqueiro O brasileiro vai fazer galera Vai skirm Está errado na minha opinião O brasileiro deveria ir buscar os camelos Com a parte de monques O brasileiro vai ter problema galera O brasileiro se não se ligar Aqui na parte estratégica Vai sofrer ali O ataque dos ruscares Vamos analisar agora ali O que vai acontecendo No campo de estratégia Ele deveria ter estábulo O brasileiro não tem ali Vai trabalhar com skir Não é a melhor opção No arqueiro contra a godos Na minha opinião Em nenhum momento Mas agora galera É tudo ou nada Para ele no torneio O rei do deserto Vamos conferir ali agora A tentativa De entrada Na base do seu adversário Ele está tentando A todo custo ali Quebrar Para evitar Que o seu adversário Passe Está custando views O brasileiro teve Esse é o problema Que eu comentava O brasileiro vai correr No risco Os pessoal agora Porque o godos Vai soltar Na castle age Uma pancada De ruscar Galera Esse é o problema De poder Jogar Contra A civilização Dos godos Ele não tem Nem estábulo brasileiro Não entendi Porque 3 arc ranges Arqueiros Skirmes Ele está tentando Focar os seus views Olha lá Agora um problema Agora vai Me cravar Vai entrar na base Do seu adversário O búlgaro Vicky Vinchester Muito eficácia Do mesmo No campo De combate Aqui a gente vai Conferindo agora Mais a variação Aqui De ataque De skirmes Vamos conferir Se o brasileiro Ali agora O castelo Do búlgaro Vai subindo Na lateral Por enquanto Na lateral Ele não está subindo Ali o castelo Ele está subindo Ali os centros Vamos conferir Ali a entrada Do brasileiro Na base Do seu adversário Galera Ele vai perdendo Um arm Importante O brasileiro No setor De economia Ali Do seu adversário Por enquanto Agora ali Paralisando Tentando Botar ali Segurar Qualquer coisa Para atrapalhar O seu oponente Vai soltando Cross Vamos conferir A pop 57 Ainda Agora Está subindo Aqui o castelo O jogador Adversário Chamado O Lovic Vinchester Agora o brasileiro Tem que se organizar Para se defender Galera Ele teria que ter Pelo menos aqui Uma questão De mosteiro Para evitar O castelo Lá Do seu oponente O brasileiro Vai perdendo Muita coisa Para tentar Fazer inserção Na base Do setor Edomingo Agora o brasileiro Já identificou Lá O seu castelo E ele já Começa a fazer O estábulo Para defesa Dos Das suas unidades De economia Galera Vamos conferindo Como é que a coisa Vai fluindo No restante Lá os Buscars Do brasileiro Começam ali A ir para cima Do exército Do jogador Brasileiro Chamado Leon Stark Já vai tendo Mais uma vez Aqui agora A puxada Para a parte De defesa Dos camelos No campo De combate Vamos analisar Galera O que vai acontecer Entre as duas Civilizações Indianos Versus Godos Nos torneios Rei do deserto Continua Fez duplo Paris Sidergate O brasileiro Vai subindo Agora Monkis E Camel Zero Que na minha opinião Já deveria ter sido escolhido Pelo jogador Brasileiro 92 de pop Para ele Vamos conferindo Pessoal Tudo que vai acontecendo No campo De combate 99 Para ele Ele continua Soltando ainda Agora as barracas Ele vai subindo Para fazer Toda aquela Técnica De soltar Com anarquia As unidades militares Pelas barracas Seria interessante O brasileiro Tentar quebrar Essas barracas Do seu oponente Vamos analisar Que agora Só que as flechas Alcançam ali Aquele setor O brasileiro 105 de pop Para ele Vicky Michester 92 O brasileiro Tem ainda Um pouco mais De Gás Na parte econômica Vamos analisar Ele agora Tentando pegar O que pode Para cima Do seu oponente Pessoal Vamos conferir Agora a parte Como a gente confere Esse é o problema De enfrentar ali Os godos Olhem só A briga que é Para conseguir lidar Galera Contra Toda a briga De unidades militares Vai saindo ali O brasileiro Vai enfrentando Os godos De frente Camelos E padres Tentando que pode Na era Castle Age Na imperial Só resta O brasileiro Buscar o camelheiro Imperial Não tem Ele tenta Manter a saída De base Com o central Que pode Para cuidar Lá pessoal Da sua Parte Econômica Vamos analisando 119 De pop 120 Vic Winchester 96 O Vic Winchester Está mais Fechado O brasileiro Deve buscar Coleta de pedra Para fazer um castelo Avançado O mais rápido Possível Na minha opinião Se ele faz um castelo Avançado Ele se daria Muito bem Contra O seu Adversário Vamos analisando Ali agora Conversões Tentativa De fazer Ali os piques Arqueiros O brasileiro Vai fazendo Um belo Meio campo Aqui pessoal Para tentar Se beneficiar Na próxima Etapa Da partida Clica para Imperial Vamos conferir Agora o Vic Winchester Também já está Fechando-se Ali Para a era Imperial O brasileiro Tem mais Pop Agora vai Subir lá O castelo Como ali A gente vai Conferindo Na sequência Para o jogador Ono Stark Agora um problema O brasileiro Tem muita coisa Para lidar Ali pessoal Muitas unidades Militares Dos godos Esse é o problema Dos godos Como eu comentava Não dá Para dar Pessoal Moleza Não pode parar O castelo Do brasileiro Vai sair Ele tem que buscar Agora aqui Mais unidades Militares Urgente No campo De combate Vamos conferir Agora ali Os camelos Vai chegar ali As unidades Militares Do jogador Adversário Já abre quase Mil pontos Ali o godos Tem que ter Muita força Aqui agora Na reação Pessoal O brasileiro Para não ter Problema Vamos conferir O seu adversário Já deve estar Indo para o Imperial Também ali Vai ser Inclusive já Com pop maior Agora tem que lidar Galera O brasileiro Com uma eco Pesada Ele deve buscar Aqui os elites Ou atiradores Vamos conferir Ele vai fazer Atiradores O brasileiro No campo De combate 104 de pop Vai tendo Aqui já Uma despedida Meio que Meio de Demonstração Já no game Galera Vamos analisar Pop do Vic Vinchester O Vic Vinchester Não vai largar Pessoal O brasileiro Vai sofrendo A sua eliminação Aos poucos A gente vai Conferindo Aqui agora Tentativa Não tem Ele ter Que vender Recursos Para pegar Gold Uma briga Insana Ele está Tentando fazer Atiradores Vamos ver Se o brasileiro Consegue Ainda Alguma reação Frente Aos godos Olha só A briga Vai aqui Ainda Tentando Segurar Mais um castelo Perde mercado Começa a virar Agora Uma Jeta elite E vira uma briga Para segurar De todos os lados A forte Civilização Na imperial Dos godos Pessoal 98 de pop Vira agora Uma tentativa Desse outro lado 139 Para o jogador Chamado De Vic Vinchester Vamos aqui Conferindo Na lateral Esquerda O que vai Acontecendo Por todo O campo De combate É uma briga Pesada 83 de pop Para ele Mais aqui Agora o mercado Atiradores O brasileiro Só está pagando Incêndio Por enquanto No campo De batalha Qualquer tentativa Agora para evitar Sua eliminação É válida Pessoal Por enquanto Ainda Nenhuma Movimentação Vamos conferir Aqui agora Os atiradores Tentando ali O brasileiro Frente ao jogador Búlgaro O brasileiro Não tem Nenhuma Relíquias Vamos conferir 4 relíquias Um problema Mais E hora ainda Disponível Para o jogador Adversário Da civilização Dos Godos A gente confere Aqui agora O que vai acontecendo Pessoal Todo o ataque Dos brasileiros Os cais em massa Até mesmo Atiradores Não respeitam É uma briga Pesada Olhem só Agora o problemaço Ali Trebuchet O brasileiro Não tem ali As trebuchets Guardadas Vira Agora Pessoal Uma evasão Aqui Os atiradores Vem de um lado Para o outro Cai Passa o castelo Do brasileiro No campo Ali Defensivo 163 de pop Cada vez maior A pop Para o seu oponente No campo Ali De unidades Militares Vamos conferir Aqui agora Os atiradores O brasileiro Ainda não Tenta fazer Mais atiradores Falta ali A madeira Também ali Todos os rios Parados O Godos É isso daí mesmo Não tem conversa Godos É uma civilização Difícil No geral Por causa Desses detalhes Ele se espalha Por todos os lados O brasileiro É isso aí Galera Vai GL Next Ou seja Boa sorte Na próxima 3 a 1 Eliminado Brasileiro Only Stark Segunda fase Do torneio E o Búlgaro Avança Para a terceira fase Mais kills Para o Vick De Sester Melhor economia Para ele Mais kills Para o mesmo Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comentem E nem like Até a próxima E nem like